Ansioso pela reestreia de Sortilégio? Bom, a SBT confirmou, então, que agora, a partir do dia 24 de abril, a novela Sortilégio gravada, então, com o Willian Nevy. E já que Bracamontes retorna à programação no lugar da novela Adona, na faixa das 5h20 da tarde, né? Fazendo com que esse grande sucesso seja recebido pela terceira vez nas tardes da emissora. Estreou em 2014 aqui no Brasil, foi reprisada em 2017, e agora, novamente, em 2023. O público muito queria assistir novamente a história da Alessandra e Maria de José, e a SBT, então, exibirá pela terceira vez. Só que o que chama atenção nessa novela é que a química dos protagonistas foram grandes, né? Willian e Jacques Bracamontes atuaram como ninguém. Levy, assim, teve uma grande química com Maite Perrone, claro, em Cuidado com o Anjo e Triunfo do Amor, mas em Sortilégio a química também era grande, né? Não poderíamos negar que os atores tinham uma grande química em cena. E sem falar que a novela já, o próprio nome dizia, uma atração irresistível, né? Tinha bastante cenas calientes, cenas quentes entre os dois, né? A onda, então, apimentava toda a história com certeza. E foi essa a ideia, então, de Carla Estrada, né? Ao criar essa novela, que é a mesma história da novela Acapulco, Corpo e Alma, que foi uma novela do passado, feita pela Televisa, então o Sortilégio é um remake. E agora, em 2022, a Televisa criou mais um remake de Sortilégio e Acapulco, Corpo e Alma, que se chamou Cabo, né? Que foi uma novela ali que deu uma má audiência, assim, mas não foi grande sucesso, né? Foi exibida, então, ali na emissora da Televisa. É aí, agora vai ser reprisado, então, o Sortilégio aqui no Brasil. Mas aí, já que Bracamontes, pra quem não sabe, que atuou na novela, foi a Maria José, ela, em 2017, lançou um livro biográfico dela, contando aí a sua história, a sua biografia, desde sempre. E ela cita o William Levy nessa história. Cita toda a situação que teve com ele, que ela conta na biografia dela que os dois estavam saindo pra ver o que ia acontecer, resolvendo dar uma chance ao amor. Ele afirmava que não estava mais junto com a sua mulher, Elizabeth Gutierrez. Porém, a Elizabeth apareceu grávida, e Levy falou, olha, Jacqui, a minha mulher está grávida, né, e tal. Então, Jacqui Bracamontes falou, mas como? Em gravidura do Espírito Santo? Então, quer dizer que ele continuava com ela. Então, ela resolveu se afastar do William, né? E ela disse que foi a melhor coisa que ela fez. E nesse vídeo que a Jacqui Bracamontes falou, em um programa americano, ela conta detalhes, tá? Sobre esse amor que teve com o Levy e fala. Então, foi a primeira vez que ela falou, desde então, do romance que teve com o Levy. Porque até então, ambos negavam. Sempre negaram. Até na época da novela, negavam que tinha um romance. Mas a química era forte, os paparazzis vinham coisas. E agora, né, nesse vídeo ela confirma. Então, já chega, clica no joinha, deixa seu like, que é muito importante nesse vídeo. E seu comentário logo abaixo. Ajuda aí a divulgar o nosso canal Guga Noveleiro. Seu like ajuda o YouTube a ver que o público está gostando e mandar pra mais pessoas. Então, clica no joinha aqui nesse vídeo e vamos embora pro vídeo, então. Seu comentário é importante. Se aparecer anúncio, deixa o anúncio rodar, que ajuda o canal. E vai logo abaixo e comenta sobre essa relação de William e Jacqui Bracamontes. Acho que era pra William, era só mais uma, né? Ou será que não? Complicar, né? Vamos embora, então. Dizesse coisas muito grandes. Fui ser protagonista de telenovela. E daí ele começa ali. Você fez coisas muito grandes, né? Foi protagonista de novela, né? Atuou como protagonista em novelas. De muita recordação. As tontas, sortilégio. E novelas de muita recordação que o público lembra até hoje, né? As tontas não vão ao céu. E também em sortilégio. Rubi, né? E todas elas aí exibidas já no SBT. E, bueno, em Rubi, fui ser... Foi o parteaguas. E daí ele fala, é, Rubi pra você foi... Ela fala assim, foi um divisor de águas, né? Foi em Rubi, então, que Jaque Bracamontes ganhou o destaque que ela tem hoje em dia. Graças a isso, foi graças a Rubi aí, esse grande sucesso que foi o divisor de águas na vida de Jaque Bracamontes. Mas muita gente também idealiza as parejas que veem a ficção. Né? E muitas pessoas ainda idealizam, né? Os casais que veem na televisão. Muita gente acaba idealizando, endeusando, né? Acreditando no romance. E é inevitável porque em dias passados, pues, saltou, pues, a las... Pues, a los medios de comunicación, las declaraciones que tú dices. Né? E ele falou, então, algumas semanas, né? Atrás, que foi nessa época ali, né? Uns cinco anos atrás, que, né, ele falou que saltou a mídia aí, as declarações que você deu a respeito disso, né? Então, ficou na boca do povo, na boca de todas as mídias, tudo que a Jaque havia dito, né? No livro dela, que foi naquela época ali, em 2017, mais ou menos. Tu viste com relação à tua interação profissional com William Levy. Né? Das declarações que você deu sobre sua interação profissional com William Levy, né? Que transpassou aí as gravações e foi pra vida real. E que sim, houve um interesse de parte dele para ter uma relação contigo. Né? E que teve um interesse da parte dele para ter uma relação com você, né? Houve um interesse, demos as partes, mas dele também, né? E tu hieras projetado em ter uma família com William Levy? Né? E ele pergunta, você, Jaque, tinha projetado, imaginava, né? Criar, né? Criar uma família com ele, sabe? Viver a vida, o resto da vida com ele. Você planejava isso? Criava isso na sua imaginação? Imaginava que talvez poderia acontecer isso? Aí ela fala, eu sou a mulher pró-família, sou a favor da família. Né? Ela falou, então nesse momento, quando a gente decidiu sair, porque a gente estava trabalhando juntos, decidimos dar uma chance, né? Pra ver o que que dava e tal. E ele falava, não, eu tô separado, separado, mas vamos sair, vamos nos conhecer, pelo menos, né? Se ele afirmava que estava separado, né? Bom, que custa sair e tentar, né? Porque Levy era bonito e continua sendo, né? Aí o Repórter fala, você gostava dele? Daí a Jaque... Mas quem que não vai gostar dele? Ele é lindo, bonito, arrumado, né? Todo mundo se apaixona. Não, um grande muchacho, um lindo homem, né? Aí ela fala, mas sabe que não, definitivamente não era uma pessoa para mim. Não era uma pessoa para mim. Inclusive, ainda nessa entrevista, ela fala... Deixa eu uma vez, eu citei pra vocês, né? Que o Martin Fuentes, que é o atual marido dela, que também já galhou ela algumas vezes, Ela anuncia, vocês vão ver no canal do outro e por aí, bastante informações sobre o Martin Fuentes também, tá? Que não é flor que se cheire também. Uma vez eu falei pra vocês que eu tinha visto, né? Que ele tinha ciúmes de William Levy. E aqui ela conta sobre isso. Ela falou, eu acredito que deixei claro desde o princípio, que não tinha planos, né? De, tipo, né? De ter alguma coisa com ele e ficar com ele. Mas é uma coisa que fica clara, eu me dei bem com ele. Ele é um grande tipo, é um tipaço, uma pessoa extraordinária. Um profissional competente, um grande companheiro, né? Mas não era para mim, né? Não era para mim. Ela sentia já que não era para ela. E não sabe como eu fico feliz em ver que ele está realizado com sua família. Ô, coitada, né? Ai, gente. Eu vou viajar no tempo e contar pra ela. Minha filha, eu vim do ano 2023 e não está realizado. Ela fica feliz, então. Ela está feliz que ele está realizado com sua mulher, com seus filhos. E eu com a minha. Ela fala que ela teve cinco filhas com o Martin Fuentes também, né? Ou seja, de verdade. Claro. Não há nada melhor que isso. Que cada quem está realizado com a pessoa que ama. E ela falou, então, não tem nada melhor que isso. Que cada um é realizado com a pessoa que ama, com a vida que tem. Estar realizado cada um no seu lugar, realizado com o que tem na sua vida. E com seus filhos, que são o melhor presente de Deus. E com seus filhos, que são o melhor presente de Deus, ela fala, né? Pudo haver confusão de pronto por as escenas de sortilégio, porque eram escenas muito fortes. Que me imagino. E daí ele fala, mas criou confusões, né? Pelas escenas de sortilégio, que foram cenas muito pesadas, muito fortes. Quem assistiu a novela sabe que tem capítulo 2 que diga, né? O capítulo mais caliente. Acredito que no momento vocês também falaram também, né? Sobre a respeito disso. Ela falou, claro, ou seja, a química nunca se negou. Nunca foi negada a química. Todo mundo viu a química que os dois tinham em cena. Tem pessoas que têm químicas e outras que não têm química. E neles era um caso que tinha, né? A gente sabe muito bem. E foi isso que aconteceu. Eu acredito que por isso que funcionou tão bem na telenovela a nossa química, né? E tal. Por eles tarem saindo na vida real também. Com certeza, né? Favoreceu a química na novela. Outra questão é Maite Perrone. Ele tinha tanta química nela. Com certeza, fora das telas, tinha alguma coisa pra química ser tão forte nas telas. Já com Laura Londoni, o que ele não teve nada com ela. A química foi meio zero a zero, né? Ah, gente, os fãs da Laura estão me matando, cara. Eles querem me matar. Mas tá bom, Laura é bonita. A Laura não é feia. Ela é uma boa atriz. Tá? Mas agora vocês vêm me falar pra sapando que ela tem amizade com o Levi. Tá? É óbvio que em cena... O povo tá me criticando. Mas a Google, eles se beijando na novela. Gente, é o contrato. Eles tinham que se beijar. Tinha que ser um casal amoroso. Mas amizade eles não têm. Sim, eu tenho que te dizer. Aí ele falou, ó, imaginando que você voltaria a uma telenovela atualmente. Você faria novamente cenas como essas? Essas cenas quentes, ali meio que nudez e tal. Essas cenas ali de amor, né? De braseiro, como dizem. Né? Cenas como você fez em sortilégio. Ela, não. Não, já não. Não, já não. Já não faria mais isso, não. Não faria mais. Aí ele fala, é, você... Porque naquela época você era uma mulher solteira ainda, né? Ela fala, sim, definitivamente. Então, quando a gente é solteira, com certeza a gente faz ali as cenas assim. Sem preocupação, né? Mas agora, claro, ela tem família também, tudo, né? Né? Ela falou, mas na época eu fiz o meu trabalho. Fiz o que Carla Estrada pediu que eu fizesse, né? Na história. Que a Carla Estrada queria safadeza. Ela foi lá e fez, porque a produtora pediu. Ela foi lá de... Não, não, não. Não estou dizendo que ele, né? Foi como um muito acordo de... Ok, os dois estamos solteiros, então vamos aqui. Né? E daí, até o repórter, teve algum impedimento, né? Algum dos dois, como é assim. Ela falou que não, não. Né? Ambos os dois conversamos. Falamos, ambos estamos solteiros, né? Nada impede. Vamos gravar as cenas como estão pedindo, né? Cenas meio que nus ali e tal. Já que estamos solteiros. Ambos estavam, né? Solteiros. Vamos a... Ou seja, não foi de... Vamos a ser novos. Vamos a platicar, vamos a conhecer. Sim, mentira. Né? E não começou assim, vamos ser namorados, vamos casar, vamos ser noivos. Não, né? Começaram a sair, começaram a conversar. Para tentar ver se, né? Quem sabe um dia daria alguma coisa. Mas já não começaram depois desse nascimento, vamos se casar. Não, né? Resolveram tentar dar uma chance, conversar. Entende? Ou seja, foi algo... Não quero que se tome mais além do que realmente foi. Né? Ela falou, é, foi algo que eu não quero que imaginem coisas além do que foi. Né? Que criassem coisas além do que aconteceu. E que padre que o Luiz é bem, mas hoje por hoje... Ou seja... Ela falou, que bom que fiz bem as cenas, né? Mas hoje em dia, né? Fazer as coisas... As mesmas coisas hoje em dia... Minhas filhas... Minhas filhas... Não. Ela pensa nas filhas. Imagina as filhas vendo, né? Atualmente, ela. Não quero que vejam isso. Não quero que vejam isso, ela diz, né? Claro. Martim te disse algo disso? Há visto essas escenas? Aí ele pergunta a Martim... Então, esse é o esposo dela, né? Que diz que deu mais galho nela do que a century da parabólica no Brasil. Aí ele perguntou se o Martim não ficou incomodado. E se ele chegou a ver essas cenas quentes, né? Sim. Quando apenas nos conhecemos... Aí ela falou, sim. Quando a gente acabou de se conhecer, a gente começou a sair juntos. Foi depois do sortilégio, né? E eu acredito que uma galana, não sei... Uma bonita lá que estava meio querendo ficar com ele. Não queria que o Jaque ficasse com ele. E que queria que ele rompesse com o Jaque. Aí ela mandou assim pra ele... Olha, na época, né? Quando ele começou a namorar com a Jaque. Ela ia ficar com a Jaque, o Martim Fantes. Uma peguete dele lá. Ela começou a mandar, olha... Olha aqui, nem tudo que brilha é ouro. E começou a mandar os links das cenas dela em sortilégio e em outras novelas, né? Mandou os links das cenas de todas as telenovelas. Mandou os links das cenas de todas as novelas. Nem tudo que rebrilha é ouro. Aí ele disse que ele ligava e falava, olha, eu acabo de ver isso. Tipo, né? E a Jaque falava, espero que isso não afeta e não cause dano nessa relação. É coisa antiga. Aí ela dá até uma indireta, né? Assim, né? Não vai ficar ruim. Por causa do passado. Ela falou assim, se eu escavar também vou encontrar, né? Se eu começar a escavar fundo, né? Ir no passado dele e tal, né? Ela diz que também eu vou achar, né? Se a Nete colaborar, tudo bem, né? E o que você procura, encontra. Então ela deu a mão indireta. Se eu fosse escavar profundo, eu iria encontrar também. Ela falou, sim, foi o que aconteceu. Eu estava fazendo o meu trabalho. Então ela falou, ela foi o meu trabalho. Estava solteira e agora não mais. Então ficar escavando quando passar do af, né? Entende? Então ela fala ali a respeito disso de Martin Fuentes, né? Que até a própria Jaque chegou a comentar que o Martin Fuentes, sim, tinha ciúmes de William Nevy. Mesmo eles namorando depois dela ter gravado o sortilégio, né? E tal. Mas ela disse que respeita o William Nevy. Fia feliz que ele esteja feliz também. Só que ele não está feliz atualmente, né? Deixa seu comentário legal abaixo que é importante. Eu quero ver todos os comentários aqui e responder os máximos que eu puder, tá bom? E vão conhecer também, vão lá no canal GugaTube. Vai se tornar membro. Tem plano de membro de apenas 1,99 por mês. Corre lá, se inscreva, ative o sininho e também seja membro lá do canal, tá? Para concorrer a sorteios mensais, a lives exclusivas e a conteúdos inéditos, tá certo? Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Maratona e os vídeos antigos aqui do Guga Noveleiro. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se. Não fique de fora. Tem muito conteúdo vindo por aí. Tem conteúdos novos e conteúdos que virão novos ainda aqui no canal Guga Noveleiro, tá certo? Fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Que eu fui. E eu não quero seu dinheiro. E eu não quero seu dinheiro. É, 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 é